Com muito orgulho, convidamos os professores dançarinos e coreógrafos Dina Cardoso e Shelton Melo Com uma belíssima e emocionante coreografia para darmos início aos nossos trabalhos Com vocês a partir de agora, Dina Cardoso e Shelton Melo Com uma belíssima e emocionante coreografia para darmos início aos nossos trabalhos E, baby, my heart could still fall as heart of 23 E, baby, my heart could still fall as heart of 23 So, honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way Mmm, I know you will still love me the same Cause, honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Oh, it's evergreen Baby, your smile's forever in my mind and memory I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love Right where we are Oh, oh, oh 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 Belíssima apresentação A da nossa querida coreógrafa Tina Cardoso e do Shelton Melo nessa belíssima apresentação E agora, afirmando que a dança tem um valor cultural grandissíssimo Taremos início às nossas apresentações Nesse momento convidamos ao palco os alunos Rodrigo Santos e Tailande Pereira do Colégio Lau Alcântara de Itarantim Para apresentarem a coreografia Los Tangos Estilo Tangos Vamos receber com aplausos A doce 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tenho conversado muito com o secretário Azualdo Barreto Primeiro quero parabenizar aos professores, aos diretores A direção da NR8 aqui que tem feito esse trabalho E eu tenho convicção que essas 13 cidades aqui Em novembro, Salvador vai balançar o que vai ser desse time aqui E vai ser campeão lá em Salvador Eu não tenho dúvida disso Eu queria parabenizar vocês, dizer a vocês que é fundamental o incentivo à nossa cultura Falei há poucos minutos atrás ali com o nosso querido Jorge Portugal É um entusiasta da cultura Então eu queria vir aqui apenas para fortalecer esse trabalho Dizer para vocês que não há educação se não tiver a cultura acumulada Quero apenas deixar um recado para essa juventude que está aqui Educação, cultura não combina com drogas O nosso governador tem trabalhado em todos os locais para melhorar a educação no Brasil Na Bahia, melhorar a nossa atenção nas escolas Mas também tem feito um trabalho muito grande para afastar os nossos jovens E as nossas crianças das drogas Por isso, se é para afastar, eu vou fazer uma estrofezinha aqui de uma música Que eu gostaria de cantar Mas como não é o dia, quero despedir de vocês dessa maneira Parabenizar a todos vocês aqui que cuidam da educação Ciberca, secretária de educação do estado aqui de Tabetica Saudar meus amigos e amigas das 13 cidades aqui, diretores, professores e alunos E vou encerrar dizendo assim, se eu tivesse que cantar, eu ia cantar Porque não tem aqui um acompanhamento Mas é mais ou menos assim Seu doutor nordestino Tem muita gratidão Deu auxílios ao sulista Nessa seca do sertão Ai, doutor, uma esmola Não ouvem que é sã Olímpata de mergulha Não ouvem-se ao cidadão É por isso que pedimos Proteção após vencer Pouco que nós escolhemos Para as médias do poder Ai, doutor, que tanto estado Move hoje sem chover Pois é que quase a metade do Brasil Tá sem comer Valeu, pessoal! Isso é Luiz Gonzaga, Vozes da Seca E como ele tá pertinho que é a nossa região Tá precisando de chuva Tomara que a chuva chegue logo Um abraço Valeu, deve continuar a nossa programação Porque a dança não pode parar Convidamos um pouco Os alunos Queremos agradecer também A nossa secretária Secretária de Educação Do nosso município A belíssima Sibeli Mel Muito obrigado, professora Convidamos ao palco Os alunos do grupo G2 Rafael da Silva Daniel Santos E Bruno Alves E Bruno Alves Do Coragem Duque de Caixinhas Da cidade de Iguaí Eles que vão apresentar Uma belíssima coreografia É com vocês Ah ha! E Bruno Alves Alegre de Caixinhas Alegre de Caixinhas Alegre de Caixinhas E vice-elegre Tchau, tchau. 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 Got me losing every breath Why did you get me To make my heart beat out of my chest Close enough I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love, baby? Until we're close enough I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love, baby? Now I've got you in my space Could I lock in your love, baby? Could I lock in your love, baby? I don't know where to go Could I lock in your love, baby? A próxima apresentação vem do Colégio Estadual Gelásio Alves da cidade de Cativa Com os alunos Isabel dos Santos, Karen Pereira, Luiz Augusto e Matheus de Souza Com a coreografia Pop Jump estilo pop Vamos aplaudir O show é about to begin Begin, 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 begin We hope you are ready for this Because we are not aeronormal Attack, aeronormal Attack, aeronormal Attack, the show Attack, aeronormal philosophical Hold sound Transform O rock Show the side waves Smack it,cmack it, in the air Leads Durchmodee sight to side Smack it, in the air Leads Durchmodee sight to side Tchau. 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 Bonita apresentação dos alunos Juan Carlos e Lucas Santos do Colégio Manuel Alvarez de Itapetinga. E nesse momento com vocês os alunos Emerson Silva, Milena Santos, Gisélio José e Slane Rogéria do Colégio Monteiro Lovato de Firmino Alves com a coreografia contemporânea Vindense, estilo dança contemporânea. Tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Mariana, Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Mãe dos Homens. Mariana, Mãe dos Homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Mariana, Mãe dos Homens de todas as raças, de todas as raças, de todas as raças, de todas as raças. Mariana, Mãe dos Homens de todas as raças, de todas as raças. Mariana, Mãe dos Homens de todas as raças, de todas as raças. Mariana, Mãe dos Homens 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 de todas as raças. Ili nasi mwinde Pazheni sauti Ili nasi mwinde Ili nasi mwinde All creatures of our God and King Pazheni mwundu Lift up your voice and with us sing Pazheni mwundu Thou burning sun with golden beam Ili nasi mwundu Thou silver moon with softer gleam Pazheni sauti Ili nasi mwundu 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 Pazheni sauti Ili nasi mwinde Pazheni sauti Ili nasi mwinde Amen Watu ote All creatures of our God and King Ili nasi mwinde Everybody Awaile yote Praise the Lord Ili nasi mwundu Amen Watu ote All creatures of our God and King Ili nasi mwinde Ili nasi mwundu Ili nasi mwinde Pazheni sauti Ili nasi mwinde Amém. 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 Bonito! Velha apresentação do colégio Francisco Antonio de Brito, da cidade de Itororó. As alunas Cláudia Santos, Lilia Meira, Andressa dos Santos, Larissa Queiroz e Carmen Taís. A dança é uma expressão particular de um desejo horizontal. Do colégio normal São Pedro, da cidade de Macarani, apresentando a coreografia, a descoberta, estilo tango. Os alunos Cláudio Henrique, Lohana Cirino e Vitória Mendes. Vamos receber, com aplausos, colégio São Pedro de Macarani. Os alunos Cláudia. Os alunos Cláudia. O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Que seja para nós aquele dia em não se dançou nenhuma vez E fechando a nossa noite de festa, as alunas Ana Maria, Emanuele Ramos, Estefane Mendes e Thaís Mirella O Correjo Luiz Eduardo Magalhães, o modelo de Itapetiga Com a coreografia, Hip Hop, Sampson Música 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 It's going down for real It's going down for real Muito bonito aí! Fecharam nossa programação Ana Maria, Emanuele Ramos, Stephanie Mendes E Thais Mirella do Colégio Luiz Eduardo Magalhães O Colégio Modelo de Tapetinha Belíssima apresentação Quero parabenizar mais uma vez a todos os alunos Parabéns a todas as escolas As cidades aqui representadas As cidades do território médio sudoeste Enquanto aguardamos o resultado final Traremos de volta as dançarinas Maria Helena Lavaz, Karen Correia e Ana Anísia Souza Do Estúdio Equilíbrio para mais uma apresentação What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every mood You're my downfall You're my muse My worst distraction My rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head for you My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you Cards on the table We're both showing hearts Risking it all though it's hard Cause all of me Cause all of me Love's all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you And you give me all of you Oh Oh Linda apresentação Parabéns às dançarinas Maria Helena Novaes, Karen Cornea e Ananistia Do Estúdio Equilíbrio Mais uma belíssima apresentação Nesse momento queremos também Chamar ao nosso palco Enquanto ali o pessoal Os nossos chorados estão aí comportando as notas. Vamos receber aqui no palco, coreógrafo, dançarino, instrutor de dança urbana de Zumba e Fitness, proprietário da escola de dança elite de Vitória da Conquista. Vamos receber, Victor HD, dançando RIP e RO! Let's go! Ooh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got, girl, and you can be my new thing. Ooh, the way that you move, makes me go crazy. Hang on now, try, girl, and you can be my new thing. Get sexy girl, get sexy Get sexy girl, get sexy Get sexy girl, get sexy I heard it's your birthday Grab a drink, give you Thursday I can see that you need an OG That can do you the best and the worst way Pop it like a go-go Drop it like a low low It's a GoPro So I can watch that back HD, slow man I don't care if it's the first date I'll take you back to my place We can skip first base Cause a player like me trying to slide into home plate Clap, clap, make a clap Lights on, lights off, make a clap Yeah, make a clap My name ain't Santa, but she's sitting on my lap Oh, the way that you pop, girl Makes me go crazy Show me what you got, girl And you can be my new thing Ooh, the way that you move Makes me go crazy Pick it up now Drop, girl You can be my new thing Get sexy girl, get sexy Get sexy girl, get sexy Get sexy girl, get sexy I heard that you're single Now you're talking my lingo Let's play casino Bring four friends plus you Bingo You ain't nothing but a flirt The way you're bouncing in that shirt It's amazing how you drop it Pick it up and still make it work Your body lethal I might L.A. freak you God damn that booty fast Sitting high on your back What the fuck did they feed you? Clap, 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 clap Make a clap Lights on, lights off, make a clap Yeah, make a clap My name ain't Apple But they call me the Mac Oh Oh, the way that you pop, girl Makes me go crazy Show me what you got, girl And you can be my new thing Oh, the way that you move Makes me go crazy Pick it up now Drop, girl And you can be my new thing Hey, baby, I know we're hardly met And I like that You're playing hard to get And you're the type that Makes me wanna do things And that's why I'm trying to make you my new thing Hey, baby, I know we're hardly met And I like that You're playing hard to get And you're the type that Makes me wanna do things And that's why I'm trying to make you my new thing Party people Get sexy, girl Get sexy Get sexy, girl Get sexy Get sexy, girl Get sexy Yeah Uh-huh Bonito, vamos aplausir Victoria HD de Vitória da Conquista Aqui para o nosso evento Olha lembramos Boa noite, galera Resultado na minha mão, hein? Mas eu quero Chamar aqui à frente Roseane A professora Roseane Professor Roberto Santana Que esse ano Veio sumar com a gente Nos projetos estruturantes Agradecê-los pelo empenho E dizer que o NRE8 O NRE8 sempre está com as portas abertas Para receber quem vem sumar E desde já nós agradecemos Uma salva de palmas para os dois Uma salva de palmas para os dois O trabalho continua Queremos agradecer também A Inara Nossa diretora Do NRE8 Do NRE8 Dona Genira Né? Maria Genira está de férias Como a gente falou Agradecer a todo mundo Do NRE8, gente Uma salva de palmas Para a galera aí do NRE8 Uma salva de palmas Para os nossos gestores escolares Toda a equipe gestora E agora Um salve para os nossos estudantes Vamos lá Passar aqui e falar no ouvido de Wagner Terceiro lugar Muito bem Já está aqui já, né? Primeiro, segundo e terceiro Queremos convidar A vice-prefeita de Firmino Alves A nossa querida Graça Para falar para a gente Para todos Quem é o grande vencedor E do terceiro lugar Vamos passar para ela Atenção O Alfredo Dutra Ao som dos tambores Parabéns Aí, portanto Ao som dos tambores Terceiro lugar O Almejo Alfredo Dutra Da cidade de Itapetiga Beleza Beleza Convidar aqui o pessoal No terceiro lugar O pessoal dos tambores O som dos tambores Do Alfredo Dutra Do Alfredo Dutra Terceiro lugar Cadê eles? Aqui à frente Vamos aplaudir Parabéns Parabéns pela coreografia Parabéns pelo trabalho de vocês Parabéns ao colégio E aos professores E aos alunos Parabéns, hein? Parabéns! Valeu, meninos Parabéns, hein? Convidar aqui o vice-presidente Do Itapetiga Tênis Clube Edson Vieira Para anunciar O segundo colocado Segundo lugar da noite Quem será, hein, gente? Editambé Polivalente de Itapetiga Espírito Afro Da cidade de Itambé, gente Polivalente de Itambé Espírito Afro Segundo lugar Cadê o pessoal? Vamos receber Tá subindo aí? Tá subindo? Polivalente de Itambé Espírito Afro Segundo lugar da noite Parabéns mais uma vez Vamos receber aqui no palco Com aplausos Olha aí O pessoal de Itambé Nossa querida Itambé Vamos aplaudir, gente Mais uma vez Segundo lugar Parabéns Vamos aplaudir Parabéns pela coreografia Parabéns pelo trabalho Parabéns Mais uma vez Mais uma vez E nesse momento Quero convidar As secretárias de educação Do nosso município A professora Sibeli Nery Para anunciar O primeiríssimo lugar da noite Será que é? Vai fazer expectativas Vem, professora Boa noite Boa noite, pessoal Boa noite Será que foi de Firmino Alves? Foi de Matarani? Foi de Tororó? Será que foi lá de Pochiraguá, gente? Não Gente, eu tenho o que dizer pra vocês Será que foi de onde mesmo? Será que foi de onde mesmo? Primeiríssimo lugar Sem distinção Do agroindustrial Beleza Primeiríssimo lugar da noite Primeiro lugar Parabéns, parabéns Cadê a premiação? É do agroindustrial Sem distinção Primeiríssimo lugar da noite Cadê? Vem sumir aqui no palco Do agroindustrial Com apresentação Sem distinção Vamos receber Cadê o pessoal? Está subindo Queremos agradecer mais uma vez Todo o território mesmo do sudoeste Todas as cidades As caravanas Aos professores Aos alunos Todos os colégios A cidade de Ipatiraguá Itaimbé Ibaicatiba Bacarani Nova Canaã Itaratim E a vossa querida Itapetiga Sendo muito bem Vamos aplaudir aqui, gente Aqui as meninas Parabéns Parabéns pela coreografia Primeiro lugar Sem distinção Agroindustrial Recebendo a premiação Do primeiro lugar da noite Parabéns, parabéns Gente, fica aqui no palco Para o pessoal registrar Tirar foto Está aí, portanto, registrando Todo esse momento Muito obrigado Nosso querido Todo o grupo Do NRE8 Muito obrigado A Suzane Martins E os coordenadores Lembramos, gente Que a grande final É a Arena Fonte Nova Com o show do Lucas e Orelha Em novembro É a Arena Fonte Nova 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 É a Arena Fonte Nova